Se liga nesse F1 do dia, o Andrea Moda S921, que tentou disputar a temporada de 1992 da Fórmula 1. Para muitos, é o pior carro que disputou a categoria de todos os tempos. O projeto engavetado pela Sintec foi revivido pela equipe italiana para disputar aquele campeonato. O S921 teve um desempenho tão pífio que só teve uma ponta de esperança nas mãos de um brasileiro. Roberto Moreno lutou e conseguiu classificar o carro na 26ª posição do grid para o GP de Mônaco. Mas a alegria só durou até o dia seguinte, quando Moreno abandonou a prova por problemas no motor Judd V10. Como se não bastassem as coisas ruins dentro da pista, o dono da equipe, o Andrea Sassetti, foi preso por irregularidades financeiras. Com tantas falcatruas, a FIA acabou expulsando o time do campeonato. Terminava ali a história da Andrea Moda e do seu S921 na categoria. Gostou? Clique no botão seguir e compartilhar. E para mais informações, é só acessar o link na minha bio.